iPhone 13 Pro Max ou Xiaomi 12S Ultra, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela No iPhone 13 Pro Max, você vai encontrar uma tela Super Retina XDR OLED de 6,7 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 458 ppi. Já no Xiaomi 12S Ultra, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,73 polegadas Quad HD Plus com 120 Hz com 521 ppi. Referente ao peso dos celulares O iPhone 13 Pro Max pesa 238 gramas e tem 7,65 milímetros de espessura. Já o Xiaomi 12S Ultra, pesa 225 gramas e tem 9,1 milímetros de espessura. Referente às câmeras O iPhone 13 Pro Max, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 12 megapixels, e mais uma câmera de 12 megapixels ultrawide, e a outra, é uma câmera de 12 megapixels telephoto. Já no Xiaomi 12S Ultra, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 48 megapixels ultrawide, e a outra, é uma câmera de 48 megapixels telephoto. Já na câmera frontal, o iPhone 13 Pro Max, vem com uma câmera frontal, de 12 megapixels. Já o Xiaomi 12S Ultra, vem com uma câmera frontal, de 32 megapixels. Referente à bateria O iPhone 13 Pro Max, vem com uma bateria de 4.352 mAh. Já o Xiaomi 12S Ultra, vem com uma bateria de 4.860 mAh. Já no quesito desempenho, no iPhone 13 Pro Max, você vai encontrar o processador A15 Bionic, com 6 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Xiaomi 12S Ultra, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Xiaomi 12S Ultra, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? iPhone 13 Pro Max, ou Xiaomi 12S Ultra? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.